Rapaz, assunto é só, olha lá. Bicho, aqui na Lida é assim, cara. Eu só levo a calça pra lavar quando ela tá ficando em pé sozinha, ó. Tirei ela, botei, ela segurou em pé sozinha, aí eu levo pra lavar. Essa tá boa de lavar, tá meio suja já, ficou dura. Rapaz, parece que eu tô vendo a minha vida nisso aí, moço. E ó, o povo ainda nos comentaram assim, isso é mentira. Isso aí ela tá escorada num pau, numa alguma coisa. Não é, moço. Isso aí, ó, é porque o camarada usa, né, aquele suor, aquele suor salgado, vai impregnando assim, vai endurecendo a calça. Aí você pode falar assim, moço, mas que porquice. O cara usou quanto tempo, um mês dessa calça? Não é, rapaz, é uma semana. Ah, uma semana já é muito, é muito. Mas você analisa, o caboclo solteiro, solteiro, isso aí não tem mulher não. Solteiro trabalhando na fazenda. Aí é um serviço de necessidade, acorda ali quatro e meia, cinco horas da manhã. E quem é da roça tá de prova, serviço de necessidade nós voltamos quase de noite. Aí às vezes tem um porco pra tratar, aí vai tirar a calça, vai banhar assim sete horas da noite. Aí no outro dia, aquela mesma coisa, a primeira calça que o cara vê na frente, ele bota. E tem aquele negócio do apego, né? Ah, não, essa calça aqui é boa, essa aqui que é a melhor de trabalhar. Então a gente vai usando, não é porquice. É assim a necessidade, a rotina, né, meus amigos?